As trilhas sonoras de videogame são a melhor música para se ouvir para a concentração. Da próxima vez que você realmente precisar se concentrar em um projeto de trabalho ou anotações para um próximo teste, tente ouvir música de videogame. Isso ocorre porque o objetivo deles é mantê-lo focado na tarefa em questão, proporcionando uma atmosfera para o jogo sem ser opressor ou distrativo.